Beleza, galera? Vamos lá. Vamos resolver essa questãozinha aqui. O x está sendo elevado a x ao quadrado menos 2 igual a x elevado a x. Vamos aqui, vamos fazer um esquema aqui. Colocar entre parênteses aqui. Repare aqui, galera, que as bases são iguais. A base aqui é x, a base também é x. Nós podemos cortar essas duas bases aqui. Vamos cortar. E vamos fazer o quê? Igualar os expoentes. Então, aqui, x ao quadrado menos 2x é igual a x. Então, temos aqui agora x ao quadrado menos 2. O x para cá, vamos passar para esse lado sinal de igual. Aqui, menos x, igual a zero. Nós vamos só acertar aqui. Colocar em uma ordemzinha aqui. x ao quadrado, só vou colocar na ordem. Menos x, menos 2, igual a zero. Agora, nós temos uma equação do segundo grau. Quando tem uma equação do segundo grau, há duas raízes, x1 e x2. Então, vamos achá-las aqui. Primeiramente, vamos achar aqui quem é o A, quem é o B, quem é o C. Quem é o A de uma equação do segundo grau? O A é o número que está multiplicando por x ao quadrado. Nesse caso aqui, fica o subtende de 1. O 1, então, é 1 aqui, o A. Quem é o B? O B é quem está multiplicando por x. Quem está multiplicando por x aqui, aqui, subtende de 1zinha aqui. É menos 1, né? Tem o sinal de menos aqui, menos 1. E quem é o C? O C é o termo independente. É o 2, nesse caso aqui, o 2 aqui. Então, já achamos aqui quem é o A, quem é o B, quem é o C. Agora, nós temos que achar as raízes aqui dessa equação aqui. Como é a equação do segundo grau, nós temos duas raízes. Vamos chamar aqui de x1 e x2. As duas raízes dessa equação aqui do segundo grau. Então, aqui, galera, nós podemos achar a raízes de uma equação de duas maneiras. Através da fórmula Bhaskara, que é a mais comum, ou uma outra maneira aqui. Nós podemos chamar aqui, que nós chamamos soma e produto, para achar a raízes de uma equação do segundo grau. São duas raízes, x1 e x2, né? Soma e produto. Soma e produto. Olha só, nós vamos representar o S de soma, S de soma e P de produto. S de soma e P de produto. Então, quem é o S? A soma, né? No caso, quem é a soma? A soma é menos B sobre A. Como é que vai ficar aqui? Menos, esse menos aqui, entre parênteses, porque aqui, quem é o B? É menos 1. Dividido quem é o A? O A é 1. Então, aqui, como tem esse menos aqui do lado de fora do parênteses, nós vamos inverter o sinal de quem está dentro. Qual é o sinal aqui de menos? Como aqui é menos 1, vai ficar mais 1. Dividido por 1 dá 1. Então, menos B sobre A é igual a 1. Agora, o produto, P de produto. É igual a C sobre A. Quem é C? Desculpa aqui, pessoal. Aqui, o C é menos 2. O C é menos 2. Coloquei aqui errado. O C é menos 2. C sobre A. Quem é o C? Menos 2, né? Quem é o A? É 1, né? Então, menos 2 dividido por 1 é igual a menos 2. Então, aqui, nós já achamos a soma. A soma é 1 e o produto é menos 2. Então, aqui, galera, nós temos que achar quais são os números que a soma é 1 e o produto é menos 2. X1 e X2 são os números, né? Então, aqui. X1 mais X2, ó. A soma é 1. E o produto entre eles, X1 vezes X2, ó. Passar um pouquinho mais para cá. É igual a menos 2. Quais são esses números aqui, galera? A fórmula básica, de repente, é mais prática, né? Mas essa aqui é bom sempre nós sabermos. Então, por isso que eu puxei por essa soma e produto. Quais são os números que a soma é 1 e o produto é menos 2? Isso aí tem que pensar aqui, raciocinar. Qual seria os números aqui, ó? Conjunto verdade, ó. Qual seria os números? A soma é 1 e o produto é menos 2. Seria aqui menos 1 e 2, né? Por quê? Somando aqui, menos 1 mais 2 é igual a 1. Menos 1 vezes 2 é menos 2, né? Então, esses são os valores aqui de X aqui, ó. Vou pegar aqui um espaço aqui, ó. Repare aqui, ó. Menos 1, vamos somar aqui. Menos 1 e 2, ó. Mais 2. Menos 1, soma, né? Menos 1 mais 2 é igual a 1, ó. Aqui. Soma, somando esses dois números aqui. Menos 1 mais 2, soma, deu 1. Agora, vamos multiplicar esses dois números aqui, ó. Menos 1 vezes 2, ó. Então, menos 1 vezes 2 dá menos 2, ó. O produto é menos 2, ó. Menos 2 aqui, menos 2, ó. Então, o conjunto verdade, ó. Menos 1 e 2. Então, aqui, para essa equação aqui, para ser igual, o X, ou tem que ser 1, tem que ser... O X tem que ser aqui, ó. Menos 1 ou X igual a 2, ó. O X tem que ser menos 1 ou X igual a 2. Beleza, galera? Um forte abraço. Fui. Fui.